Péricles já está conosco aqui no estúdio, bom dia Péricles, seja bem vindo. Bom dia João Elson. Bom dia, e as primeiras dicas estarão aí no seu vídeo, Péricles Mendo com Notícia Cultural, vamos ver. O final de semana é de muitos agitos. No Água de Chocalho, a sexta-feira é com o melhor da MPB de Dandinha e Banda, e no sábado com Anderson Rodrigues. No Paçoca Beer Hall é final de semana com o melhor do pop rock, Banda Carbono 14 e Marlons e os Brandos. A tradicional feijoada do Péricles Mendo você não pode deixar de participar, com Roraima e Teregruve e ainda a Banda Tribales, sábado a partir do meio-dia no Favorito Buffet. E para quem gosta de um ritmo mais alternativo, a mistura elétrica e o reggae do litoral. É sábado no Bossa Nova, com a festa Rasta é Bamba, com cabeça ativa, batuque elétrico e coxá. Tá aí Péricles Mendo, os detalhes aí do nosso agenda cultural. Isso, Joelson, eu continuo aqui falando das dicas hoje, Joelson, lá no Bar Poeta Durumont tem aí a Banda Papa Nicolau e amanhã tem Radiola de Ruá e Janky Jim. No Espaço Mamulengo, amanhã tem Pé de Serra com a Ribita Cabrita, no sábado Dandinha e Banda e no domingo aí mais Pé de Serra com o Trio Pajéu. E no Espaço Sertão de Dentro, que fica lá em Timó, hoje tem Junho, Baião e Banda e amanhã Bavá, Ribeiro e Banda. O show Eu Não Sou Cachorro Não é o destaque de hoje, a partir das 10 horas, lá no ar livre, Joelson. Essas foram as dicas.